A Máquina do Esporte veio hoje aqui à sede da TFW Marketing Esportivo, agência que gerencia o time do Magnus Futsal. E eu estou aqui para conversar com o Felipe Dromon, que é um dos sócios da agência e o presidente, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz, você está vendo em qualquer horário o programa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Primeiro prazer receber aqui vocês na Máquina do Esporte aqui na nossa agência e presidente, presidente do Magnus Futsal, CEO da TFW, o adjetivo é secundário. Uma coisa é certa, agora o troféu é seu. Muito obrigado. Que é isso, valeu, Felipe. Parabéns, eleita a melhor ação digital do Prêmio Máquina do Esporte de 2018, a ação que vocês fizeram com o canal Desimpedidos, e aí eu queria já entrar esse nosso bate-papo, relembrando aquela história, como é que foi a ideia de fazer, realizar a Copa Desimpedidos ali dentro da estrutura do Magnus Futsal, enfim, esse trabalho que foi feito por parte de vocês com eles? A gente vem tentando trazer o Futsal um pouquinho, principalmente o Magnus no nosso projeto, pra essa realidade do mundo virtual, tentando se aproximar, fazendo alguns desafios com os principais do Tour, a gente já teve lá o Fred, o Ju Caneta, então a gente vem tentando fazer essa troca de experiências. E aí a NWB, que é a agência do canal Desimpedidos, eles têm o super clássico Desimpedidos, e eles queriam fazer um teste, fazer uma brincadeira trabalhando offline, eles queriam sentir o mercado offline pra também entender qual o potencial que eles têm fora. Vocês foram levar eles pra fora do digital, né? Todo mundo quer ir pro digital, vocês estão levando pra fora. Exatamente, entender a força que eles teriam, a abrangência que eles teriam fora da casinha deles, então a NWB junto com a Turtle, que é a agência que cuida pra eles das promoções de eventos offline, a gente se reuniu, e aí nós tivemos a ideia de fazer o super clássico Magnus Desimpedidos, utilizando a força que nós temos interna ali da nossa arena e fazendo um cross-media, tanto pra divulgar os nossos atletas que acabaram participando do evento, né? O Rodrigo, o Leandro Lino, que são os principais, além do Falcão, obviamente, que já tava pré-lançando o canal dele, então a gente fez todo esse contexto junto com os youtubers. Então foi bacana, a gente fez esse cross-media, deu pra sentir um pouquinho, e hoje a gente já namora algumas outras novidades pro futuro. Como é que surgiu aí essa necessidade, vamos dizer assim, de chegar e falar assim, eu, um time de futsal, né, a gente vê no mercado pouca iniciativa nesse sentido, de as equipes, mesmo não só no futsal, em qualquer modalidade esportiva, que falam assim, não, eu preciso olhar pro digital e mergulhar, vamos dizer assim, numa, mesmo que seja uma parceria com Desimpedidos, enfim. Por que que saiu essa ideia de ir um pouco adiante e fazer isso, e que retorno vocês tiveram a partir dessa ação? O ponto principal que acende a luz de alerta, a luz vermelha, assim, pra nós que trabalhamos hoje, nosso principal negócio é o futsal, é o nosso público. A nossa média de idade, o nosso público, 40% do público do futsal, ele é 50 a mais. Isso é muita coisa e é extremamente alarmante e pouco se faz pra isso, pensando na modalidade como macro a nível nacional. Talvez nós estamos sendo a primeira equipe a puxar um pouquinho disso pra tentar rejuvenescer nosso público. Então, assim, entre as crianças, nós somos o esporte mais praticado. Por uma razão óbvia, que é grade curricular nas escolas e porque as cidades se verticalizam, nós temos quadra nos prédios, nos condomínios, não temos campos. Essa criança, ela não me consome, ela não me acompanha. Ela pratica o futsal com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Corinthians, e ela não consome o Magnus, não consome o Carlos Barbosa, não consome o Corinthians futsal. Então, de que forma a gente consegue se aproximar dessa garotada? É um problema pro futebol também, porque eles também não estão consumindo futebol pra consumir os youtubers. Então, talvez a mecânica correta seja nós entendermos qual é a linguagem deles, passamos a aprender a nos comunicar com eles utilizando essas ferramentas, até que a gente ache o ponto de equilíbrio, né? O nosso grande objetivo é, através dessas ações, achar o ponto de equilíbrio. O esporte vai ser sempre offline, isso não tem jeito. Nós vamos ser offline, mas a gente vai ser consumido de forma online, né? Em Sorocaba é diferente? Tem um público mais jovem acompanhando o time? Tem, a gente tem o nosso público em si, ele é um público bem bacana, é um público bem família, né? A gente divulga isso e promove isso, a gente tem um público bastante familiar. Não sei, pode ser, assim, é puro achismo, né? Mas eu acho que o fato de nós estarmos também 100% vinculados ao mercado pet, isso colabora bastante. Cachorro, família, um público mais... A gente tem muito a mãe, o pai e o filho assistindo o jogo. E nossa preocupação é essa, se você pegar os grandes eventos que nós costumamos fazer nos nossos jogos, a gente tenta atrair o espaço mulher, a gente faz uma manicure pras esposas, às vezes não tá participando do jogo, mas ela tá lá, não acompanha futsal, mas eu vou acompanhar. E vice-versa, tem o cara que não gosta, mas a esposa gosta, e aí o cara tá lá, tá tendo uma exposição de carros antigos lá fora, a esposa tá assistindo o jogo com o filho ou com a filha. Então a gente tem essa preocupação de gerar atrativos extra ao jogo, pra que a gente continue trazendo a família e não só o fã do futsal. Até porque você precisa atrair o público que o teu patrocinador e dono do nome do time, né? Precisa que é a Magnus. Como é que é essa relação com a empresa que é patrocinadora do time? Todas as nossas ações, elas estão sempre voltadas em sinergia ao que a Magnus vem pregando, ao que a Magnus vem tentando passar pro consumidor. Cara, a relação, nosso projeto começou com o Brasil Quirinho lá atrás, em 2014. Quando a gente perdeu a Brasil Quirinho, a Brasil Quirinho falou que entraria em processo de venda, claro que o primeiro choque ali, você fala, cara, e agora vamos pro mercado, que estratégia nós vamos adotar? E aí a gente passou a adotar a estratégia, a gente tinha dois anos de aprendizado com o Brasil Quirinho, e falou, cara, pra isso se sustentar, nós precisamos ter o engajamento da cidade, então a gente precisa trazer empresários da cidade que acreditem e que vivam isso daqui, que realmente gostem, pra que a gente tenha um engajamento maior. E aí fazendo o mapeamento, a gente cruzou, chegou em Magnus, a Magnus era uma empresa que estava, continua em ascensão, mas que estava em ascensão, buscando novos mercados, buscando grandes investimentos em marketing de maneira geral. As ideias casaram, o Falcão como garoto propaganda impulsionando todo o projeto, então a gente tem uma relação hoje extremamente próxima, realmente de todas as ações que a Magnus vai fazer no marketing, mesmo no corporativo, a gente está sempre participando, a gente se reúne mensalmente com todo o departamento de marketing da Magnus pra discutir as ações. Quando eles têm ações novas, recentes, agora eles lançaram a marca Origins, que é uma marca um pouco mais premium pra competir numa outra prateleira, a gente senta com eles, discute a estratégia, trocamos muitas informações, então é muito bacana, até por termos esse feeling de agência também, a gente acaba, as ações do Magnus Futsal acabam se confundindo com as ações da Magnus, companhia, tal como eles se confundem com a gente, então isso é legal. Eu acho que essa troca faz com que o projeto seja tão duradouro e vitorioso, porque a gente teve a experiência da relação fria, investimento, retorno, ok, obrigado, maravilha e segue o jogo, e hoje a gente tem a relação paixão junto com a relação fria, a relação fria vai existir sempre, se não der resultado acaba o projeto, tem que dar resultado e não um resultado quadra. É, era isso que eu ia perguntar, que resultado a gente está falando? Não, não resultado quadra, acho que esse é o grande erro do esporte brasileiro, talvez em alguns casos mundial. A gente tem que performar, quando a gente fala de um projeto empresa, com name right, com uma comercialização, com uma entrega performática para o cliente, a gente tem que entregar o resultado para o cliente. A gente entrega hoje o Magnus Futsal, o ano passado a gente fechou o ano com quase 180 eventos entregues para a Magnus, só para a Magnus. Então assim, todo jogo que a gente tem em casa, a gente tem cerca de 8 a 10 ativações todo jogo, desde a entrada do torcedor, o show do intervalo, autógrafo com os atletas, entrada de crianças carentes junto, enfim, até toda a viagem que nós fazemos. Então o time vai jogar lá em Cascavel, no Paraná. Cara, a gente já vai estar acionando os revendedores deles lá, os pet shops locais já estão fazendo campanha, esses caras vão jantar no hotel, a gente vai fazer tarde de autógrafo numa rede de supermercados parceiro. Então assim, esse engajamento e essa troca é fundamental, esse é o resultado. Eu costumo brincar, eu falo, qual o segredo do Magnus? Eu falo, o segredo é que a gente montou uma plataforma de comunicação que tem uma equipe de futsal no final. É, de comunicação e venda até, né? Exato. PDV total, nossa ação, assim, tem brand, soma, acho que o marketing esportivo proporciona, é justamente porque a gente vende, né, essa ferramenta de comunicação integrada, mas obviamente que a ação de PDV direto ali, do B2B, do dono do supermercado vir conhecer com o jogador, trocar uma camisa, proporcionar uma experiência para o filho dele, isso é único, gera uma relação com a marca, uma fidelidade com a marca que é para sempre. Não tem o Falcão dentro de quadra? Primeiro que a gente perde, pesa pra caramba. Falcão é um gênio, né, cara? É muito difícil falar do Falcão, e dentro e fora de quadra, né? Ele é um cara que se preparou muito a carreira dele, preparou muito ele para ele dar. Ele nunca teve empresário, nunca teve ninguém por trás dele. Sim, ele é um cara espetacular, que senta, negocia, conversa, tem uma visão macro, esse projeto todo passa pela mão dele. E ele continua atrelado? Continua. Hoje ele é embaixador da marca, ele continua como embaixador da marca, com uma agenda maluca hoje, viajando o mundo inteiro, como embaixador do futsal também, propagando a modalidade, mas ele está sempre com a gente, né? Além do gênio que ele era com a bola no pé, eu acho que o grande diferencial do Falcão é a leitura que ele tem da modalidade jogada, aí falando de quadra mesmo. Ele tem uma leitura, uma visão impressionante. Ele está assistindo o jogo, ele sabe a característica do Eric, como que o Eric joga, como que o Felipe marca. Então ele participa com a gente ativamente também na montagem de elenco. Então ele está sempre ali trocando informações com comissão técnica, com a supervisão e com a gente. A gente está sempre na montagem de elenco. O Falcão tem dedo extremamente importante aí na contratação. Vocês hoje talvez sejam o maior fenômeno digital do futsal no Brasil e talvez até no mundo. O que isso traz de retorno para a marca do time e para as ações que vocês fazem? Primeiro assim, nosso grande desafio, Eric, é fazer com que o projeto seja sustentável. Isso é muito difícil no Brasil. Esquece o futebol, que eu acho que o futebol é sustentável, mas ele é mal administrado na maioria dos casos. Agora no restante, nós não somos sustentáveis, cara. O futsal, eu vou para a Tailândia agora jogar o Campeonato Mundial. Se eu for campeão, minha premiação é 50 mil dólares. Cara, 50 mil dólares eu não pago um mês de folha salarial. Assim, você não tem retorno nenhum. Você é campeão, você gera mais despesa, porque aumenta o salário de todo mundo. Aumenta a premiação. Vai disputar outras competições e não te leva, não te traz receita nenhuma. Então assim, hoje 92% da nossa receita é oriunda de patrocínio e parcerias. A gente tem a prefeitura que também sempre colaborou conosco na parte de logística, de estrutura. Nosso grande desafio é chegar pelo menos a 60% de receita própria. Como é que a gente vai chegar nesse patamar? É justamente conceituando o nosso projeto, que é esse trabalho que a gente tem de conceituá-lo como uma referência mundial de metodologia. Agora, recente, a gente fez o Magnus Academy. Nós recebemos 82 pessoas, cara, lá querendo entender a metodologia, o trabalho que o Magnus faz. Essa sementinha vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Tinham 14 estados diferentes presentes, 4 países e, se não me engano, 36 cidades. Então assim, é muita coisa para uma equipe regional de Sorocaba, que é bicampeão mundial, que tem toda essa força. Trabalhar online é justamente o romper as fronteiras, nos pontuarmos como referência mundial em metodologia de futsal. E dessa referência a gente tem uma série de produtos, que é o Magnus Academy, que é a Magnus TV, que é o Magnus School, que é a metodologia de treinamento para as escolinhas, que são os X-Change, que é você trazer gente para cá, você levar gente nossa para lá, para... Intercâmbio, né? Intercâmbio de atletas, intercâmbio de profissionais. O futsal é uma modalidade emergente, tem muito a crescer no mundo. Então todas essas raízes, essas vertentes, é o que a gente busca para inverter essa chave, para chegar no ponto de equilíbrio e poder falar assim, hoje nós somos a primeira equipe sustentável do esporte, talvez da América Latina, que não o futebol. E a conta, a cereja do bolo, aí é o dia que a gente tiver uma arena própria, trazer o conceito de uma pocket arena norte-americana aqui para dentro, que esse é o nosso, que está dentro do business plan dos próximos cinco anos. Aguardamos, aguardaremos para ver como é que vai ficar. Hoje seria possível conceber, por exemplo, Sorocaba sem a existência do time? Você acha que vocês conseguiram aquilo que você falava de ter o engajamento da cidade, ter essa simbiose ali, essa relação que faz com que tudo vá adiante? Eu acho que a gente ainda pode mais, acho que a gente ainda pode mais, mas a gente, hoje a equipe tem uma representatividade assim gigante na cidade, né? Hoje a Magnus, além do, e aí Magnus Empresa, a companhia, além do projeto, que é o Magnus Futsal, que é o grande espelho para toda essa garotada, nós temos o projeto Pequenos de Raça, que já atende quase 40 mil crianças, espalhadas pelo Brasil inteiro. Só em Sorocaba ali a gente tem quase 15 mil crianças. Aí nós temos o projeto Jovens Talentos, que a gente atua em outras modalidades também. Então, assim, é vôlei, capoeira, o futsal e o rei de bol. Então, assim, aí tem três equipes de futebol para amputados, oito equipes de deficientes visuais, doze equipes, doze de deficientes visuais e oito de síndrome de Down. O Magnus Futsal, ele acabou se tornando um conceito, um grande espelho para uma ramificação de transformação social que está vindo embaixo dessa base gigantesca. Então, hoje a cidade, a região Sorocabana, o cara olha para o Magnus Futsal e, assim, é a inspiração. Eu quero chegar lá, eu quero participar, seja no topo do Magnus Futsal, mas lá é difícil, né, o alto rendimento. Mas eu vou me espelhar lá e vou participar de alguma forma aqui. Esse é o legado que a gente vem construindo na cidade e é o que a gente quer que fique, né, que se perpetue o projeto, né. Amanhã o Falcão parou, eu amanhã não vou estar aqui, amanhã o senhor Adir, que é o dono da Magnus, não vai estar aqui, mas o projeto não pode acabar, né. A gente quer que esse projeto fique para a cidade, assim. Primeiro, torná-lo sustentável, para depois acreditar que teremos outras, outras e outras boas gestões que darão continuidade ao trabalho. É isso aí, maravilha. Felipe, obrigado, parabéns pelo prêmio mais uma vez. E vamos ver se o ano que vem tem mais alguma outra categoria ou a mesma para abocanhar um prêmio. Vamos tentar competir de novo aí. A gente tem sempre ações novas e tem coisa boa vindo aí com o NWB. Daqui a pouquinho a gente vai começar a soltar para o mercado, mas tem bastante coisa legal. A gente continua nessa parceria aí, tentando desenvolver novos projetos. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo Máquina do Esporte, que acho que é, sem dúvida nenhuma, o principal veículo que dá voz para a gente, que trabalha, que tenta mudar o esporte brasileiro. E a gente tem muito pouco espaço na mídia, né. O futebol é uma enormidade. A gente também trabalha com futebol, não tem nada contra o futebol, minha raiz é o futebol, mas nós temos que ter outras vertentes, mostrar para o mercado que existem outras vertentes que dão resultado, que performam, fazendo um merchan nosso. A Magnus, quando começou com a gente, era quinta de mercado, hoje ela é segunda no mercado nacional e dependendo da região, ela já é primeira. É muito satisfatório a gente saber que uma modalidade que é o futsal, uma equipe regional, ela impulsionou um crescimento de quase 70% de uma empresa. Então, acho que essa mensagem é só o Máquina do Esporte que abre esse espaço para nós. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo reconhecimento. Você não aguenta mais esperar para saber quando vai surgir um novo vídeo no nosso canal? Faz o seguinte, aperta aí no sininho, deixa o alerta, toda vez que aparecer, vai pintar para você. Você vai poder acompanhar as notícias fresquinhas do Market Esportivo. Você gosta da gente? Então inscreva-se aqui, dá um like e acompanhe sempre o nosso canal.